Olá pessoal, tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje é aqui um tour pelo meu quarto. Já tenho um tour aqui pelo meu quarto, que eu filmei mostrando algumas coisas, né, os meus cenários. Porém, em plena quarentena, né, a gente tá muito tempo em casa, o que eu resolvi fazer, eu fiz algumas modificações no quarto, né. E assim, eu vi muitos vídeos da Tassi Álvia Coleia, né, que ela tá lá na chácara dela e arrumou, tá fazendo um DIY, né. O punhado dela ajuda muito, né. Eu não tenho o punhado da Tassi pra ajudar, então posso do meu jeitinho que ele puder me virar. E assim, gente, o meu quarto é bem pequeno e eu uso ele como cenário. Essa parede e essa, eu vou mostrando aí o vídeo pra vocês, ela tava já meio que desbotando. Esse roxo aqui tava muito desbotado, já fazia muito tempo que tinha sido pintado. E nessa período de quarentena, eu comprei uma tinta e eu mesma pintei, mas... Essa parte branca também da parede, eu pintei, ela era branco gelo. Aí eu pintei ela de branco neve pra ficar mais branquinho, né. E outra modificação é que eu tinha uma lousa acima da minha cama, que eu botava várias palavras em inglês, que eu tava aprendendo em inglês. Só que eu, nessa mudança, eu percebi que era melhor eu colocar ela pra esse lado, né, que eu fique em pé, dá pra eu escrever. Porque na minha cama era muito ruim, né, porque ficava só acima da cama e... Ficava ruim. Então eu coloquei pra esse lado e eu vou filmar agora pra vocês como tá o meu quarto. Então vamos lá. Pronto, gente. Pra começar, como eu falei, eu pintei toda essa parede de um roxo mais roxo, porque aquele outro tava saindo, né, a cor. Eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo do anterior que eu fiz, de como ela tava. Só, gente, que essa tinta que eu pintei é péssima, péssima, não compre. É uma cor... é... o nome é Cores do Brasil. Gente, eu pintei e vieram fazer uns reparos aqui no meu quarto. Aí o moço sujou as mãos e encostou. Ficou a marca dos dedos dele, ó. E eu passei a tinta por cima e não saiu. Então ela não tem cobertura boa, mas vai ficar assim, né, ficou melhor do que tava. Aí aqui nas prateleiras eu reformulei, né, ela. Eu coloquei esse quadrinho, né, com várias fotinhas minhas. Deixa eu mostrar as fotinhas. Vários momentos com amigos, né. E... coloquei minhas mini. E aqui era um porta-anel, né, essa bonequinha aqui. É um porta-anel que eu coloco minha chave. Aí tem aqui baralho. É um bichinho pra apoiar. Isso aqui é um e dois baralhos. Algumas flores. Essa flor aqui, no tour anterior, tem ela no jarrinho. Essas flores também foi da Cimeia. E eram as flores que estavam na mesa da festa da Diná. Só que deu uma ventania e o jarrinho foi embora. Eu fiquei arrasada. Aí tem os meus globinhos e tals, né. Aí aqui eu tenho a minha cama. Que a minha cor favorita é o roxo. Eu acho que vocês conseguiram observar. Aqui tem uma coruja. Mas de vez em quando ela voa. Mas de vez em quando ela volta. Acho que no tour anterior tem. Temos aqui um... Como se fosse um ninho de uma coruja. Esse arranjo foi da festa de Réveillon. Réveillon do aterro da Praia Geracema que eu fui. Aí eu trouxe pra cá e coloquei essa coruja. Porque eu amo coruja. Ela deve ter caído por aí. Enfim. Mas tem uma coruja aqui. É o ninhozinho da coruja. Aí tem essas fotinhas que eu amo. Amo, amo. Né. Então que eu amo demais. Então eu tenho aqui a foto minha com a Cinderela Caterina. Quando ela era pequena. Aqui também eu tenho. Minha filhinha. Aí eu tenho aqui o Walt Disney que já mostrei. Ele tá sempre aqui. E olha. Se você vai andando assim com a câmera. Parece que ele tá sempre te olhando. Legal, né? Aqui a mesma fotinha que tinha antes. A entrada do Walt Disney. Dos parques de Walt Disney World em Orlando. Aí aqui foi o prêmio da Dinamoraes. Da peça que a gente fez no curso. E essa foto de um sonho realizado. Né. Que foi do SBT. Então essa parede se resume em sonhos. Em conquistas. Em coisas positivas. Porque aqui. Eu com a Cinderela, né? A minha cachorrinha. Que era o meu sonho. Ter uma pincher. Era o meu sonho com esse SBT. E essa foto aqui. Foi em Jericoacoara. Que eu tinha muita vontade de conhecer. Aí eu coloquei esses sonhos realizados. Porque foi ele, né? Walt Disney. Que sempre me incentivou a correr atrás dos meus sonhos. Por isso aqui. A obra dele, né? Que eu amo muito. Se Deus quiser um dia eu vou conhecer. E passar por esse portal. Então vamos curtir muito o vídeo. Comentar aqui. Se Deus quiser eu conseguir. E eu coloquei essa frase de Walt Disney. Peraí. Deixa eu focar. Se você pode sonhar. Você pode realizar Walt Disney. Aqui eu botei um quadrinho. Em branco, né? Que eu acho bonitinho. Aí aqui eu tenho a minha cadeira. Né? Aí aqui antigamente tinha um móvel. Eu não lembro. Será que é? Aqui tinha um móvel preto. Que vocês vão ver aí no tour. Só que eu tirei. Porque eu queria mais espaço, né? E me desapeguei de muita coisa. Que tinha lá. Aí aqui tem a minha lixeirinha. Aí aqui. Aí aqui. Essa mesinha é onde eu estudo. É onde eu faço todos os meus trabalhos. Eu quero deixá-la o mais livre possível. E ela, gente. Eu reformei ela. Ela era tipo meio granuladozinho. E era ruim pra limpar, sabe? E aí eu pintei ela. Pra ela ficar mais branca. E ficou mais lisinha. Aí aqui. Eu tenho as minhas tesouras. E essa minha caneta que eu amo do Mickey. É... Que eu ganhei da... Da Joyce Ferreira. Da Magic Blue. Tem vídeo aqui no canal. Mostrando a Magic Blue. E o momento que eu ganhei essa caneta. Como eu falei. Eu coloquei a lousinha pra cá. E essa frase aqui. Que é a frase da Cinderela. Que é... Tenha coragem. E seja gentil. Né? Que é... São mensagens... É... Pra motivar. Né? E aqui. Tudo passa. É porque nessa época de quarentena. Né? A gente tem muito tempo em casa. E enfim. Tudo passa. Tudo passa. Temos fé em Deus que tudo isso vai passar. Essa quarentena. E tudo vai voltar ao normal. E aqui. O meu guarda-roupa. Que é o que eu quero focar agora com vocês. É... Esse guarda-roupa. Eu reformei ele. Eu vi no vídeo da Madu... Madu... Magalhães. Ela pinta, né? Móveis. E esse guarda-roupa. Ele tava... Por perdido. Né? E o que que aconteceu? Essa porta aqui. Tinha quebrado. É... Ela tava tipo meio aberta. Nessa parte de baixo. E... Ela... Saiu. Do trilho. Ela não passava mais no trilho. Aí... Eu fiquei já muito triste. Já tava pensando em comprar um guarda-roupa novo, né? Foi quando eu tive a ideia de... Não. Vou ver se vale a pena eu reformar. Aí eu pedi pro moço... É... Arrumar. Essa parte aqui. Né? Da porta. Só que ele botou duas madeiras. De cores diferentes. Aqui. E como essa parte aqui de baixo... Tinha arrebentado... Ele catou outros pedaços e foi unindo o guarda-roupa. Eu vou mostrar agora imagens de como ele tava. E todo o processo. E aí... E aí... Eu vou mostrar agora... Tinha arrebentado... Se inscreva no canal 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 E é isso, gente Ah, eu não mostrei pra vocês Gente, as emendas que o moço fez Ele pegou umas três madeiras aqui E colocou E tava muito feio Aí eu botei Muita massa cola Ou massa cola não Massa pra madeira, né? Coloquei bastante Pra emendar com esse que eu vou botar aqui, né? Porque eu vou botar aqui, né? Porque eu vou botar aqui, né? Porque eu vou botar até aqui, né? Aqui é uma madeira amarela, ele botou isso aqui branco, né? Tem três madeira amarela, né? Tem três madeiras aqui, mas ficou muito feio, então aqui eu vou botar a massinha ainda Vamos ver se eu coloco ou não tinha visto Vou botar a massinha aqui Mas até aqui eu acho que a tinta soma E aqui eu vou fazer E amanhã É, se vocês estão assistindo o vídeo, tem a magia da edição Então Até daqui a pouco Não consegui filmar, mas olha Eu já passei o Nivelador Lixei tudo, ó Já ficou branco, né? Passei aqui tudo aqui dentro Tirei as Marquinhas daquele buraco Não tem mais Vou cortar uma bagunça, olha Aqui eu vou já pintar de branco Tá só com a mão adiante Tá uma bagunça E é isso Vamos ver Como é que ficou A gente ficou um pouquinho marcado, mas não dava pra saber Muito não Desconsidere a bagunça Bom Ainda tem os Negócios que eu vou tirar Aquela partezinha de cima Aqui tá tudo sujinho Que eu vou limpar ainda Aqui ainda ficou um pouquinho da marca Desculpa vocês ainda mais Ficou mais disfarçado, né? Aqui dentro Eu não consegui pintar muito bem Aqui ficou melhor Aquela manchinha eu tirei Aí eu mostro pra vocês Descara-se E eu vou colocar essa porta No canto E aí E aí E aí Então é isso, gente. Um beijo. Se inscreve no canal.